Fala, guys. Tranquilo que é, guys. Era com mais um vídeo e hoje a gente vai dar uma olhada no novo trailer que saiu do Seven Deadly Scenes Origin. Mas antes, galera, estamos aqui na RSSS Game Sim, você já está acostumado, pô. Vamos jogar um slotzinho. Não vamos jogar agora, porque aconteceu um desastre e eu tenho 0,40 centavos. Mas eu ainda tenho contando pra vocês aqui, eu tenho o meu replay da minha maior top win no cachorro. Eu ganhei, eu betei 6 reais com bônus, obviamente, e olha só o que aconteceu, rapaziada. Mano, foi estouro. Estouro. Vou mostrar pra vocês agora, né? Eu betei 6 reais. Comprei o bônus de 6. Não, foi rodando, cara. Eu rodei, ó, 6 reais. Peguei o bônus, tá ligado? Peguei o bônus, eu... Oh, peguei o bônus! Mano, botei pra play aqui e você assiste o que aconteceu. Você assista. Aí você fala, pô, Kai, tá maluco? Cagada. Cagada, hã? Sim, é cagada. Mas assista. Assista, porque isso aqui é sensacional. Aí tu fala, pô, Kai, faliu e tem que mostrar replay? É isso mesmo! É isso mesmo! Mas na próxima vez teremos mais. Teremos mais. Aí tu fala, pô, do que adiantou isso aí se tu faliu? Entretenimento. Tá aí, aí tu pensa, pô, Kai, tá legal não, mano. Tá um negócio meio duro, não era pra vir mais wild? É. Aí, já veio pelo menos, ó. 2x, 3x. Mano, mano, tô falando pra tu. O negócio aqui foi estouro, cara. Esse replay aqui, eu fiquei dançando enquanto subiu o dinheiro. Tava aqui, ó. Foi na live isso aí, rapaziada. Foi na live. Toma. Eu devia até pegar o corte da live. Então toma, ô. Agora, esse aí. E aí, dinheiro com sua porra. Clica, clica. Eu deixei subir, tá ligado? Eu não cliquei, não. Eu deixei subir isso aí. Eu deixei subir, rapaziada. Eu deixei subir porque é justo deixar subir o meu dinheiro todinho. Porque quando é pra perder, perde rápido. Então quando é pra ganhar, vai ganhar devagar, meu irmão. Aí, ó. 235. Aí tu fala, caramba. E tudo vai pagar agora. Eu quero que você entenda isso. Por que tudo vai pagar? Por quê, meu irmão? Ó, esse foi o que pagou mais, eu acho. Tudo vai pagar porque eu tô com os wild. E os wild, eles servem como qualquer coisa que pague. Tá ligado? Por exemplo, se pegar o cachorro mais caro aí, o wild vai fingir que é o cachorro mais caro. Aí vai, mano, pagar tanto. E é o A3X2X. Mano, é bom. Eu tô falando pra vocês, cara. Vocês estão por fora. O negócio é sensacional. Loucura. Loucura. Aí já entrou mais... Aí tu fala, tu botou 6 reais. E tá com 673. Exatamente. Esse é o problema, cara. Aí, ó. Esse aí foi um pouquinho, né? Foi... Mas ainda assim é bom. Mano, tudo aí vale, cara. Tudo aí vale. Diga aí. Tu pega 6 conto disso. Quer saber? Vou rodar aqui uma vez. Pô, rodou... 805 já. Tu já tá, meu irmão. Pode parar. Eu por mim... Olha aí. Outro... Tudo... 96. Mano, se eu ganhasse só 100 reais. Eu já tava... Caralho. Agora... Imagina. Imagina. Tu saca essa porra. O problema é o seguinte. Se tu ganhou... Botou 6, tu ganhou 1.000. Sabe o que tu pensa? Se eu ganhei... Com 6 reais eu ganhei 1.000? Com 1.000 eu fico com 1.000. Aí tu... Zero. Faliu. Tem que vender a casa. Vende a casa. Aí tu pensa. Vou fazer o que agora? Me endireitar? Não. Tu sempre vai pensar. Mano, e aqueles 6 que eu botei e virou 1.000? Uma hora esse 1.000 reais vira 1.000. Aí vai... Tem tanto, tem tanto. Uma hora pode dar certo. Talvez você morra antes. É? É. A realidade é essa. Tá ligado? Então tá aí. 1.201 reais, meu irmão. Que doideira. Foi o meu maior. Meu maior ganho. Meu maior ganho. Inclusive eu tô com 40 centavos. Tem como não, né? Rapaziada, tem sim. Eu fui. As coisas não se repetem. O raio não cai. É isso, rapaziada. Vamos pro vídeo. Que é um game de no natural taizai. Com uma pegada um pouquinho diferente. Não vai ser na pegada do nosso atual jogo de Seven Deadly Sims Mobile, não. Uma pegada diferente. Aí sai o novo trailer. Vamos dar uma olhadinha como tá, ó. Vai sair em 2023 confirmado. Então a gente vai ter aí, né? De fato. Esse game que eu sinceramente... Eu não tô tão hypado não. Mas tá muito bonito, cara. E tá sendo feito, ó. Há muito tempo, tá ligado? Tá sendo feito há muito tempo essa bodega. Então vamos dar uma olhada. Eu botei o fone, mas não tá saindo o som não, tá ligado? Eu mutei pra não tomar copyright. Pô, será que vai ser uma pegada de Genshin Impact? Não, acho que não, né, mano? Acho que não. Porque, pô, tem que ser... Normalmente os jogos animes, né? Eles querem ter aquele PVPzinho do Cria, pô. Vamos dar uma olhada. Aqui tá sendo muita animação. Graficamente falando, tá bonito. Pô, isso aqui... Quem são? É customizado? A gente vai criar o nosso personagem? Ou de fato é boneco do anime isso aí? Que eu não lembro disso aí, não. Eu não lembro desse moleque, não. Ah! Será que é o filho do Meliodas? Ele não teve um filho no final do mangá, né? Pode ser, cara. Se for, é meio... Era massa a gente criar o nosso... Caralho, que bonito, cara. Eita! Meu Deus, que jogo bonito! É true bonitão. Ah, a pegada desse jogo é meio Genshin, hein? Mas eu sinto que vai ter um PVP, cara. Será que vai ser... Vai... Pô, ó. Tá legal o game, mano. Tá legal. Pô, tá gostosinho, velho, a animação. Parece que tá fluido também, ó. A movimentação, o joystick ali. Não tá travado. Dá pra fazer os combos trocando de personagem, tipo o próprio Genshin, né? Você vê a mudança de câmera do ângulo da... Caralho, o cara é shapeado ali. Mudança do ângulo da câmera. Gostei também dessa pegada, mano. Interessante, ó. Tem um mar pra gente ir. Ô, louco! Ih, vazou a calcinha da mulher ali. Vazou, tá ligado? Tá, olha que da hora. Pô, que jogo bonito, mano. Tem uns puzzlesinho, tipo Zelda, né? Olha aí, ó. É? Olha só. É, deve ter sim, né? Mapa grande. Será que vai ser... Assim, meio offline? Será? Mano, será, guys? Uma pegada meio offline é broxante. Porra... Tá aí, né, mano? Provavelmente tá contando a continuação da história do anime. É... Eu não... Mano, eu continuo não hypado, tá ligado? Pode ser que seja muito bom o jogo e eu esteja dormindo aí num ótimo game. Mas eu continuo não tão hypado com esse game. Sinceramente, pô, não me prende tanto essa... Se... Eu gostei muito do combate. Gostei do combate. O gráfico tá sensacional. Parece um MMO de PC, tá ligado? Facilmente. Um MMO de PC. Inclusive, eu não duvido nada. Pelo que eu tô vendo aqui, isso aqui foi jogado no PC, mano. Porque não tem joystick. Não tem nada. Então, esse jogo aí é mobile e PC. É o que eu falei. A maioria dos jogos atualmente vão sair assim. Mobile e PC, mano. Mobile e PC vão sair sempre assim. Tá ligado? Esse é o futuro. O futuro vai ser esse. É um jogo mobile, mas também joga em PC. E em PC ele tem, né? É gráfico e tudo mais o maximizado possível. Olha lá. Space Bar. Isso é PC, ó. Left Shift. Ok. Então, é tipo... Vai ser a pegada de Genshin Impact. A gente tem aqui no Netmarble, né? O Netmarble é uma empresa muito boa. Mas ela tem uns... Tipo... As paradas duvidosas. Ela faz umas paradas duvidosas, né? Ela tem maneira de abandonar os jogos. Faz jogo bom e abandona o jogo, tá ligado? Enfim. Tá aí pra gente. Eu tô vendo se eles tinham postado mais alguma coisa. Mas por enquanto é só isso. Eu não sei. Galvez, se vocês souberam aí se vai ter PVP ou não. Eu não sei. Dito isso, aqui, ó. O Netmarble Global. Se você quiser mesmo ver. Se inscrever aí pra ficar ligeiro no... Pô, tem que ficar ligeiro mesmo nas postagens. Porque é sensacional essa pegada. Sensacional. Então tá aí. Mais um game que está pra vir aí 2023. Vai ter ele. Vai ter Black Clover. Vai ter... Alter Plane. Pra mim, Black Clover, Alter Plane e Warzone. São os maiores hypes. Por quê? Porque eu gosto de um FPSzinho, né? Então, Warzone. E o Black Clover... Deve ser um de RPG sensacional. Tem PVP. Confirmado já. Assim como o Alter Plane vai ser um Apex 7 melhorado. Assim eu espero. Porque se não for o caso, tem ainda pra que jogar, né? Então, valeu. Tamo junto.